Batalha do galo, fala alto minha gang, o que cês querem ver? Batalha do galo, fala alto minha gang, o que cês querem ver? Batalha do galo, fala alto minha gang, o que cês querem ver? Batalha do galo, fala alto minha gang, o que cês querem ver? É normalizando, não é normalizando, não é normalizando, não é normalizando. Realmente mesmo, você falou que eu sou uma bosta Entendi porque você tá dentro dessa sopa Se você não pega essa referência, meu papo é de essência Pode ver se tem a linha Me siguei o verso, eu não passei o dois por dois Então, como uma sopa de letrinha Tá ligado, né, moleque, mano? Tá ligado que você é um demente Você não come sopa Porque a sopa não enche Uma galera que você é gorda Então, tá ligado, eu passei sopa, tranquilo Não vou te amassando essa expressão A sopa não enche Só que suas ideias tá meio precária Então fala isso pros moradores de rua Que necessita de uma sopa comunitária Mano, acho que você não veio Porque, mano, você é um sequela Sabe quando esses mano ligam pros moradores de rua Quando vê na novela Bagulho é muito louco, eu vou além Cê fala dos outros, mas você não ajudou ninguém Cê nunca ajudou e agora cê quer falar Tá ligado, né, moleque, mano? Se você é ratatá Você é ratatá Meu parça, aqui travessa Preciro não pegar na peça Mas minhas ideias atravessam O seu ponto que é fraco Por isso eu fiz um no granho Suas ideias não é potência É ferro fudido E nós versus Titânio Salva de palma pros dois aí, família Guizinho versus Vitão Chega mais perto, menor Quem acha que o Guizinho foi mais criativo no primeiro round Faz barulho? Quem acha que o Vitão foi mais criativo no primeiro round Faz barulho? Vitão 1x0 Vamos pro segundo round MC Xerofi versus Monte Eu vou ter uma promessa Calma nada, DJ Bem, 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 bem Aqui é uma vibe, baby Cadê a vibe do bagulho? Hoje eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Rippie Rippie Vem mudar o que eu falo Se eu odeio Bolsonaro Grita hippie Rippie Rippie Cê sabe que agora vou gastar Eu chego aqui parceiro só pra te acabar Te acabar, te manda pra fora da batalha Tá ligado molequinho nessa rima cê da falha Mas vem pinar Eu dou a direção aqui, eu dou falha Então você tá ligado, agora eu vou mandar a parada Como é que você fala que vai me mandar pra fora da batalha Se eu fiz uma missão é pra quebrada Que hoje eu vou botar com cinturão pra minha casa Só que vai muito pro calma, você mandou só um ataque Não, não deixe a bala clava Aê moleque, você tá se precipitando Você tá ligado, passa que eu chego te assassinar Você tá ligado, então eu vou te falar com certeza É desse jeito, o moleque gosta de ser Eu não vim fazer sangue, eu vim elego da poeira Porque hoje vai ter blocos, eu vou chutar sua cabeça Aê, você não vai chutar minha cabeça Aê parceiro, antes que você se esqueça Você paga de grão a bão, só porque você é alto Quanto maior a altura, maior a queda o seu cabaço Ah, você tá ligado como que é eu sou alto É minhas rimas que chegam do outro, do mundo do lado Porque você tá ligado quem que você é pra falar que nós se acha Se eu é Fortaleço, criança que passa a cor na África Ah, cala sua boca Você tá ligado que as rimas já voam Aê Você tá ligado, parceiro, você tá de miçanga Você é uma vareta, você é uma vareta que eu... Eu falo nunca pra cantar, mano Nós é a vareta Mas você tá ligado que é tipo bala na sua cabeça Porque você tá ligado, eu vou te falar o que interessa Hoje minha rima é tiro e eu vou te bala na sua testa Sério, louco Vamos pra votação É muito tiro aqui, quase acertado em mim Próxima batalha eu vou vir de colete Vamos pra votação Começou aqui, vamos aqui Quem acha que é MC Monti Foi mais criativo no segundo round e faz barulho Quem acha que é MC Cherokee Foi mais criativo no segundo round e faz barulho É, Cherokee leva o segundo round, Bittão levou o primeiro Então vamos pro terceiro, mano Bittão versus Cherokee Bittão versus Cherokee, que verso mais criativo Para o ímã do bagulho, né? Vocês vão ver? Não vai, vamos pro lugar do DJ, toca os meninos Terceiro round Imensa, mas gracinha é isso Chama, 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 chama Bora na vibe Vem, 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 vem Então você tá ligado que você nem um heró, um bagulho é sem caô, você falou que viaja, mas pode ser um bobo, porque o seu corpo ia com a minha alma e do capô, não amarro no capô, e eu percebi que no verso meu ser é hediondo, se noite vem em cima do capô é tudo no sangue, mas se for lá no capô é tudo no sangue, mas se for lá no capô é tudo no sangue, mas se for lá no capô é tudo no sangue, aí é isso mesmo, mas você não tá me detendo, eu nem voucurir lá vai, um cara fica acelerando no movimento, eu vou falar a verdade que não é mentira, eu não quero que entra, meu filho que trapica, é isso mesmo, meu velho é sempre mais hum, acelera o seu tamanho para ver se não fica pra trás, meu mano, seu papo é meio escroto, você quer falar que os monos tá acelerando e diminuindo o progresso dos outros? Moleque, cê nem conhece o bem, o mal sempre é prevalece Dia cai e a noite desce, porque cê tá ligado que prevalece Eu não vou querer ganhar, eu quero que fazia minha prece Cê faz a sua prece, pois hoje cê vai pro chão A noite desce e junto vai descendo do caixão Aí meu mano, cê é comédia e sente as dores Só que pra você hoje eu trouxe um boquê de flores Moleque, a sua mente eu não sei como escante Cê tá ligado que até passando a tesoura cabante Que um bagulho é muito novo, nem tem no sangue Como cê mata alguém mesmo, eu sou assassinante Você é assassinante, pode crer Esse é o ritmo, por isso eu prosseguindo Você não me viu, porque eu não sou assassino de Kennedy Eu sou mais amplio ainda, sou ritmo ou assassino Então agora aqui, você tá ligado que vai falar que eu tô de um caixão Aqui se liga no refrão, a sua rima é de muito pior que escola Na rima você é piba e eu moleque são serão Você é o serão, só que mano é o problema Do que adianta passar serão em tempos de linha chilena E você não faz, mas cê tá soltando o fim Eu te picoto com uma raia É muita pancada até, eu fico perdido Tem umas que acertam até e vem a gente no agustador Mas vamos pra votação, que na batalha do cara é só um que ganha E o outro Quem acha que eu disse Cherokee, foi mais criativo no terceiro áudio e faz barulho? Quem acha que eu disse Vitão, foi mais criativo no terceiro áudio e faz barulho? É, Vitão e Monte Flávio Parabéns, parabéns Parabéns